Oi Ca... E aí mano, hoje eu tô de volta aqui na DLC do Elden Que tá simplesmente insana Mano, olha isso daqui, véi Gostei pra cacete dessa área e ser recebido aqui nessa área Desse jeito assim Com os caras todos sem cabeça, véi, é muito louco É uma cena muito, muito insana O último vídeo a gente tinha matado Midra, né Que era loucura pura e todo mundo ficou falando Pra eu fazer uma build de loucura Então eu decidi fazer uma que tá mais pro estilo que eu gosto de jogar No geral eu deixei uma build balanceada Pra dar dano físico e dano com os encantamentos Eu tô usando as duas lembranças que você ganha Por derrotar o Midra, né A espada grande da danação, que é engraçado pra cacete Que danado, cara E tem a chama do frenesi Que é pura loucura Eu achei muito insano isso daqui, véi Tem outras coisas de loucura aqui, tem a lança do Vaik E o cajado farpado que também tem esse tema da espada do Midra assim, né Aí fora isso eu tô usando os outros encantamentos de loucura Que são muito bons No geral eu tô usando os talismãs balanceados Dá pra mudar de talismã a qualquer momento Se eu quiser dar mais dano com os encantamentos, por exemplo Eu posso usar esse daqui pra dar loucura em mim mesmo Aí aumenta o meu ataque Posso usar esse daqui pra dar mais dano de encantamento também No geral é uma build que dá pra se focar Tanto nos encantamentos Quanto no dano físico mesmo das armas, né Então é, bora continuar essa delícia E sair plantando loucura em todo lugar que a gente passar Durante o vídeo eu vou mostrando melhor Como funciona cada arma e cada encantamento Assim a intro não fica gigante, né Eu tento deixar a intro dos vídeos o menos nerd possível E explicar só o básico do base Aí durante o vídeo eu vou mostrando melhor Em ação, né Tchau 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 Uh, boa Tava querendo dropar isso daqui Falta eu vir pra essa área aqui E falta eu vir pra essa área toda E a área verde E aqui embaixo E cada vez mais a gente tá se aproximando do fim da DLC Vai ser o fim do PVP por um tempo aqui no canal Mas o início do PVP que é uma coisa que eu tô ansioso pra cacete Eu não vejo a hora de sair a maçã no geral no PVP, cara Eu tô com muita saudade de jogar E eu tô me segurando Pra eu conseguir focar no PVE E completar bonitinho Do início ao fim do jogo, né Eu comecei postando desde o primeiro dia, né Desde o início, aqui a minha jornada E agora eu tô quase finalizando, né Calma aí, filho Onde que você vai com essa flecha? Além desses encantamentos de chamas frenéticas Pra ser forte pra cacete Eles dão muito stagger, viu Funciona como golpe carregado, basicamente Outro stagger, velho Como assim? Nossa Logo ele me teleportou simplesmente Tentar chegar aqui Parece que tem umas estruturas Aqui também Pena que a skill da espada danada aqui não funciona em mob normal, né É só se for mob tipo player É, não funciona Cara, eu fico impressionado com esse level design Do jeito que ficou o map design, né A parada de você ver as áreas assim E não conseguir acessar só por causa do relevo, né Porque desde o início você entra na DLC E já consegue ver o mapa inteiro, basicamente Só que você não consegue acessar, né As áreas que é tudo muito alto ou muito baixo Esses relevo assim É muito insano, cara Aqui tem uma paradinha Ó, aquela algema também dá pra usar nisso Aquela quebra aí ativa E aproveita pra ver o que tem aqui em cima Ah, calma Ah, aqui eu vou subir lá Finalmente, velho Caraca Olha a altura, velho Dá pra ver lá na frente Dá pra ver o Shadow Castle A igreja Dá pra ver tudo, né Ah, aqui vai ter mais um túmulo daqueles, né Esse daqui tá funcionando basicamente Igual as prisão eterna Que tem no jogo base Olha, dá um testas Que arma que eu uso, hein Deixa eu pegar esse daqui mesmo Urso vermelho Ah, é tipo um player Será que dá pra usar a espada? É muito style isso daqui Agora aqui Tenta testar o skill da espada aí. É igualzinho o Midrima. Muito louco, cara. Literalmente, sabe? Literalmente. Do cura, bicho. Ó, ganhei o 7 dele. Tá, eu tava tentando subir aqui desde o começo do jogo, basicamente, velho. Porque desde o comecinho, ó, você consegue ver essa área. Vou voltar pra cá. Aí depois você continua progredindo por ali. Aqui, aparentemente, vai sair dali e vai conseguir entrar nessa cidadezinha aqui, né? Porque eu não tô conseguindo encontrar outra entrada. Ali eu acho que é a caverna que eu tinha ido no último vídeo, né? Só que eu acho que não tem nada a ver, né? Esse patalão... Deixa eu dar uma olhada, né, na real. Não é não, não tá nem um pouco conectado esse daqui. Eu vou ter que matar os gigantes de novo. Esses gigantes já tão virando ferguês, já. Deixa eu ver aqui no Redemoinha. Ah, não, pô. É muito longe, cara. Sei lá. Tá, tem uma fogueira aqui. Devia até pegar fogueira antes, né? Mas eu não sabia. Mano, nada a ver. Vai esfriar. Vai esfriar, hein? O bagulho era simplesmente um buraco na parede. Entendi, tá? Ele é puro gandio, né? Ele desce três. Não tem como. Ah, mais um fragmento que tem aqui. Ah, três mangas e duas mãos. Olha o tanto de gente que morreu pra ele. Caraco. Fantasma tá tanque. Ah, dá pra descer pra lá. Entendi. Eu tinha visto essa área aqui quando eu tava indo. Nossa. Faz tempo, viu? Faz tempo que eu vi essa área aqui. Por isso que eu falei. O jeito que ficou o map design ficou muito interessante, cara. Olha o tamanho do mosquitos. Deixa eu ver se eu consigo mandar ele pra cá. Olha esse. Imagina um negócio desse na vida real. Aí só faltou saber como eu entro ali na frente, né? Aí depois de mó tempão, quando eu estiver lá, nem lembro mais desse lugar. Aí eu vejo. Vou até deixar meio marcado aqui. Cacete. Esses bichos são doídos, né? Uh, mira livre. Só nas snipadas. Pior que tá sendo útil aqui nessa área, hein? Oh. Armadura de pássaro. Esses daqui são doídos demais, hein? Se eu deixar eles me matam facinho, né? Pelo menos eu mato com uma snipada só. Olha o tanto que tem. Livro de receitas. Ah, engraçado que tem um livro de receita e tem um negócio de fazer receita aqui, né? Um amassadorzinho. É um detalhe da hora. Ah, uma skill. Faz tempo que eu não pego uma skill nova. E aí, mano? Nossa. Mano, dois hits com um bicho desse. É muito forte, cara. Esse golpe pulando, ele ativa o talismã de golpe consecutivo bem na hora. É disparado o golpe mais forte, assim. Não dá nem pra entender o porquê disso. Esses bichos, eles têm uns 7k de vida, né? 6k, 7k de vida. Nem vi quanto de dano que eu dei ali, mas foi muito. Eita. Esses ursos não são de deus, não, véi. Eu não sei se consigo dar mais na parte, né? Quase 5k de dano. E a vida dele tá indo no começo. E aí? O que é isso? Meu Deus do céu, cara, esses bichos são os únicos mob que eu tenho medo, cara, eu nem tenho mais vida que boss e os ataques são muito absurdos, você não tá me vendo não, mano. Não! Uma ideia, uma ideia. Hum... O que é isso? Ele me deixou todo ferrado de vida. Meu amigo. Que isso na minha frente. Ó, um setzinho. Caraca. Vou trocar esse daqui. Que dá dano de fogo, né? Se eu não me engano, o urso toma mais dano de fogo. Só que esse daqui tá diferenciado, hein? Tentar dar mais naipada nele. Isso não vira pra mim, não. Meu amigo. 4k de dano, ele nem se mexeu. Ele tá com ataque diferente. Oh. É isso não vira para mim. Caraca, eu não tomo Stagger não, velho. Caraca, eu não tomo Stagger não, velho, 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 velho. Na moral, cara, o urso, se ele me dá uma patada, eu morro ali. Tá, ó, rugido de... Caraca, trava a língua do cacete. Caraca, não consigo falar bem. Rugido de rugaleia. O rugale, né? Os ataques desses ursos são muito perigosos, cara. Tipo, ele tá aqui, ele consegue te acertar lá naquela árvore, não há paz. Só com uma patada. Tá, gostei desse daqui, tá? Miniboss. Tá, aqui, eu tô por aqui. Eu não sei se essa área... Eu acho que essa área aqui tá parecendo que tem um relevo a mais, né? Esse pá tá em intermediário, né? Tipo, aqui é baixo, aqui é médio e aqui... É isso que intermediário significa, né? Caraca, os mosquitão. O bagulho é um escorpião. E aí, meu mano, você pretende descer? Não pretende descer, não. Mano, o que que é isso, velho? Fiz um exército aqui. Ai, ai, eu tô na pontinha aqui. Fiz um exército de pigmeu aqui. Cara... Boa, livro de receita. Eu tenho quase certeza que pisei na bosta de urso. E além de pisar, peguei o bagulho. Ai, é complicado, né? Ainda tô pisando em... Peguei mais um pouco. Coletar aqui pela ciência. Tá, vai ter uma dungeonzinha aqui. Como já tá quase acabando a DLC, eu vou começar a fazer o resto das dungeons em vídeo mesmo. Tá parecendo umas dungeons bem legais. Então, vale a pena fazer em vídeo. Aí, bora dar o descanses. Eu quase usei a espada, né? Acho que dá pra tentar usar ela aqui. É, dá pra ficar assim. Nossa, tá passando morte. Aí, é complicado. Esse bagulho é estranho, velho. Tem hora que ele é mó forte, tem hora que não. É aquele olho que tá passando morte, assim? Não tem até a passar, velho. Cara, não era por eu ter feito isso. Porque, assim, qualquer porta oculta abriu já na dungeon. E como que eu vou saber que ela não é uma porta oculta, né? Jamais. Ainda bem que eu ando defendendo, né? Eita. Alguém morreu aqui. Nossa. Caraca, velho. Tá, entendi como morreram aqui. Vem na boca. Já consigo dar uma snipada neles daqui. Nice. Tem um cavaleiro ali. Acho que eu consigo fazer isso daqui. Ataque crítico me dá mana de volta. Ah, tem uma escada aqui também. Deixa eu ver se não tem nenhuma armadilha, né? Aí. Ah, assim, zé. Estão aqui. Boa, velho. Aí tá meio complicado, hein? Boa. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Cacete, esse bagulho passando Mostra, tá assustador, simplesmente Olha o tamanho do zoeiro Ah, vai dar pra fazer a plataforma ali também Ai Cacete Não dá pra desativar esse bagulho Uh, boa Enquantamento de relâmpago é muito bom Tem poucos desses de relâmpago amarelo assim, sabe Tá Que isso, velho Meu Deus, que bagulho é pilão Cara, a diferença de um ataque pula, né Foi ataque com uma só, é bizarro Boa Essa dungeon tá sendo muito boa Porque eu peguei duas coisas extremamente úteis Que eu teria que ir atrás Depois que eu fechasse o jogo Porque eu uso bastante essa parada de craftar Como vocês podem ver, né Ai, pauta 99 então Eu uso pra cacete Mano, o tamanho desses zoeiros Eu posso ser sem desviabilidade Eu pensei que se ele me tocasse já era Mas pelo visto não é o caso Deixa eu curar aqui Mais um elevador Tô indo pro centro da terra Cada vez mais Com uma cura Aí é doído Ah, o boss já tá aqui na real Putz Uma cura vai ser doído, velho Tá Quer esse daqui Vou trocar por esse Dá pra tentar fazer um negócio Só que pensando bem, né Pensando bem não é muito uma boa ideia Uh, cavaleiro da morte Minha última cura Que dura Minha última cura Agora Cara, essa build de loucura é muito estilosa Eu tinha entrado em uma dungeon Já que tinha um cavaleiro da morte Só que ele usava dois machadão Só que o meu V7 é meio parecido até E dava pra dar backstab, né Então é uma vantagem muito grande, né Você poder dar backstab assim num boss E aqui tem aquela cara do tipo do Godwin, né Eu não sou o melhor cara pra contar lore Eu não sei explicar as coisas Porém, eu entendi o que é esse daqui Acho que é como se fosse um fragmento do Godwin, né Alguma coisa assim O outro eu nem lembro de que ele tava Acho que ele tava aqui assim, mais ou menos Não sei se era essa Essa daqui, não Se pá, era essa, né Tá uma perto da outra até Faltou ver o que tem aqui, né Só que aqui Tá parecendo que tá alto na real É, realmente aqui não vai dar não Tá muito alto Não tem nenhum rodamunho por perto Pelo menos não que eu esteja vendo Beleza Tá, então vamos continuar progredindo Eu acho que daqui eu vou ir pra aquela área lá Eu tinha parado numa fogueira aqui Essa parte aqui, cara Ela tá parecendo que é muito endgame Tá bem na ponta da árvore Aí eu não sei muito bem Tipo assim O meu problema com essa área aqui É eu avançar e acabar Com alguma quest secundária Porque teve quest Ah, eu vou girar solo Nossa, que dano é esse Calma, não foi tanto dano assim Ele tem com a vida Que dano é esse 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 Opa! Cara, que bagulho bizarro! O carro é simplesmente derretido! O carro é simplesmente derretido! Ih! O carro é servindo da fase! Servindo da vida! O carro é este! E assim pode trabalhar... A partir do heightened ENG che journey... A partir do o o ombro é o tempo seu a Lucan. Favar o caminho! Favar o caminho! Tchau, galera! Favar o caminho! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.